Partida decisiva. Terceira bola da dupla do Claudinho e do Brega. Tem três bolas para trás do Caio e do Rodriguinho. Vai o Brega na água. Encaixou no meio. Vamos pensar a jogada. Lembrando que amanhã tem rodada novamente. Outro grupo, tá? Quem quiser chegar, Rua Machado, 290, Penha. Zona Leste, São Paulo. Vou mostrar só a jogada, tá, pessoal? Porque aqui em cima é complicado transmitir. O Rodriguinho vai virar duas tábuas. Passou. Passou e cobrou. Boa noite, Edninho. Seja bem-vindo. Tava complicado passar aí com duas tábuas, mas ele conseguiu passar e cobrou o ponto. Vai o Lobrega. Vai jogar no meio. Duas bolas à mão da dupla Caio e Rodrigu. 0x0 começou a primeira jogada da última partida. Vai o Rodriguinho na Rafa. Tenho mais uma pra corrigir, né? Correu. Bateu. Espalhou tudo. Seis pontos. Seis pontos. Começaram bem. Mexeu em tudo. Fez seis pontos no chão. Pelo menos aqui é o que parece. Não. Para. Vou puxar. Não, só não sei que você pode ir. Não, é assim. Vamos puxar. Vamos aqui, ó. Vamos lá, viadinho. Isso. Vai puxar a bola o Caio. Seis tem. Vai medir. Seis. Não, ele vai medir. Tem duas. Já tirou duas. Tirou três. Seis pontos já deu. Vai medir para oito. O Rodriguinho foi feliz. Mexeu com tudo. Deu quanto, Nicolas? Seis. Seis pontos. O Caio está contendo bem. Parada dura. Jogo difícil. Seis. Pegou. Claudinho na rafada. Correu. Bateu. Pegou e segurou o ponto. Caio. Caio. Jogo decisivo. Jogo decisivo. Pessoal tenso, né? Então, vou evitar mandar recado para os outros, para eles deixar só o jogo fluir. Claudinho na rafada. Parada de bola. 6 a 0, Rodriguinho e Caio. Boa noite, seja bem-vinda. Se que puder, eu passo para ele, tá? Porque esse é o jogo decisivo para a classificação. A gente que agradece aí pela companhia. 6 a 0, o placar. O Brega tem duas bolas. A dupla do Rodriguinho e do Caio tem mais uma. Eu acho que o Brega vai pontear. Boa bola. Boa bola. Atrás do bolinho. É a moça do Pão de Mel. Jogou bem o Rodriguinho. Não cobrou. Eu não sei o que que o Brega vai estar fora da rota do fundo também. Eu acho que ele vai pontear, né? O Lu, Rosi Dias. Te mandou um oi. Lutando a ficar mexendo muito na câmera, que já viu, né? Não sou nenhum marcão, nenhum dois caras. Então eu vou fazer o básico do básico para poder manter a transmissão para vocês. Tá bom? 8 a 4 o placar. Boa noite, Eduardo. Mostrar o jogo aqui, ó. Vou mostrar só a jogada, tá, pessoal? Tá aqui no fundo. Não jogou no limite, mata quase. O Rodriguinho vem para o Rafael. Passou. Acabou de pegar um tiro bonito. Fez 6 pontos aí. Mas agora passou. Boa noite, Edu. Seja bem-vindo. Caiu, vai a ponto. Vai jogar na canaleta. E aí, Kevin. Boa noite. Seja bem-vindo. Rodriguinho, na rafada. Segurou o ponto. Três bolas na mão. Lubrega e Claudinho. Placar. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Eu gosto de jogar pelo meio, né? Jogou pelo meio. Força é boa. O caminho é bom. Bola atrás do balém. Bem colocada. É bem-vindo. Caiu, vai para a rafada. Última bola da dupla. Mexeu, mexeu. Mexeu em tudo. Mexeu em tudo. Está aqui no canto. Arrepicou em tudo. E o ponto ficou azul. Ele mexeu em tudo. Vai o Claudinho para a rafada. Largou o ponto no chão. Tentou jogar fraco, mas subiu na canaleta lá, tirou a bola do cara. Bateu bem fraquinho, entendeu? Aí quando você joga fraco, ela puxa para cá. O campo é novo, mas algumas coisas ainda tem das caídas do antigo, entendeu? Vai o Claudinho na rafada. Soltou o braço. Quatro tem. Placar em classe. Oito a seis. Dupla. Claudinho e Lubrega passou à frente. Boa noite, Rogério. CVC Jardim Patente. Lubrega soltou o balinho. Vai no limite lá também. Vai. 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 Vai a ponto Lubrega. Como sempre, belo ponto. Vai na rafada Rodriguinho. Soltou o balinho. Segurou o ponto. Lubrega na bola. O primeiro classificado foi o Rafa Madureira e o Nildo. Boa noite, Isabela. Abraço. Seja bem-vinda. Então, o Nildo e o Nildo e o Rafael classificou. Agora o vencedor dentro desse jogo aqui classifica também. E amanhã tem mais uma rodada de outro grupo aqui. Rodriguinho na bola. Rodriguinho na bola. Correu. Correu. Bateu. Bateu. Passou. Passou. O jogo chega só a metade. Aí está ficando mais tenso, né? Você vê a primeira partida que foi o do Caio e do Rodriguinho contra o Pia. O Pia e o Luizinho, eles estavam perdendo de 12 a 0. Viraram o jogo. Não sei se chega, hein? Eu não sei se chega. Se pegar, não chega. Deu. Pelo jeito, deu. Daqui é difícil de falar. Como o Claudinho está falando de uma jogada aí, para bater, deu o ponto sim. Para tentar bater a bola de trás. A dupla do Caio e o Rodriguinho já jogou as quatro bolas. Vantagem de bola, o Claudinho, na Rafaada, soltou. Só saiu com a bola. Agora jogando arriscada. Vai para a Rafaada, jogada perigosa. do Rio Claudinho, rapaz, perdeu o ponto, cara. É... A Bote é complicada, pegou o tiro, perdeu o ponto. A gente tenta ser o mais parcial possível, que são todos amigos da cancha, né? A jogada com vantagem de bola de duas bolas para trás. E não conseguiu aproveitar. Pelo jeito, empatou a partida. Vamos para a jogada. Caio jogou a bola aqui no fundo. Vou mostrar só a jogada. Beleza? Soltou a bola no placar. Fez o ponto, né? Primeira bola, não tem como não fazer, né, Emerson? Mas é... Deixou grande. Subiu a bola, passou pelo ponto do Lubrega. Boa noite, Sérgio Cabral. Braço. Amanhã você está na área, né, Sérgio? Sim, né? Rodriguinho, né, Rafa? Vai bater, tem que levantar a bola. Rodriguinho. Caraca de bola. Beleza, Sérgio. Chegou bem. Nossa, quem se cobrou. Ficou bom, pô. Lubrega é fogo. Boa noite. É Glauber na área, né? Então, essa é a partida decisiva. Classificou Rafa Madureira e o Nildo. Primeira partida, ganhou o Rafa, né? Segunda partida, ganhou o Lubrega. Aí, foi pra partida dos vencedores, o Rafa Madureira e o Nildo ganharam. Só faltava o quê? Na partida dos perdedores, o Caio e o Rodriguinho ganhou, o Piá e o Luizinho. E agora, a partida decisiva. É a última partida da noite. Acho que é 8x8, viu? Mas Rodriguinho na bola. Nada de bola. Duas bolas. Claudinho e uma bola da dupla do Caio e Rodriguinho. Claudinho a ponto. 4 pontos no chão. Subiu. Capaz de pegar de trás, hein? Não fez o ponto. Não fez o ponto. Pelo menos daqui, né? Não me arrisco. Vai o Nicolás se medir. medir a fina. Medir a fina. Não cobrou o ponto. Vai Claudinho novamente. Eu acho que subiu demais, hein? Subiu demais. Só se voltar. 4 pontos agora. Ela ia passando. Ia cair. Ela voltou. Zé Galinha na live. A dupla se batida está na live. Rampo e Zé Galinha. Já está avisado, viu, Zé? Se tiver Brahma aqui também, né? Pode parar. Aqui, olha o Rafa aqui. Essa tripa aí é uma confusão. Aí, Zé. O Rafa está te orelhando aqui. Caiu na rafada. Mostra a sua jogada. Oito pontos. Foi a 16. Tirou as duas boas. É isso aí, Zé. Para cima. Como você fala, difícil é... Eu não vou falar que tem senhoras na live, então eu vou ficar quieto. Não vou falar nada não. Mas você sabe. Tem que ir para cima mesmo. Se vai dar, a gente não sabe. Mas tem que... É a dupla que está viva. 16 duplas já morreram. Ou mais, amigo. Aquele é mais eliminado. Passando essa fase, sobram oito duplas. 16 a 8. Um tiro do Rodriguinho aqui, ele fez seis pontos. E agora, outro tiro do Caio fez mais oito pontos. soltou a voz do Caio. Soltou a voz do Caio. Grande do Ribeiro, multicampeão brasileiro. Seja bem-vindo. 16 a 8. Qual é o placar? Qual é o placar? Para a dupla Caio e o Rodriguinho. Ao zoom, Emerson. Ao zoom, Emerson. Não dá. Marquinho, boa noite. Mara de bola, Rodriguinho. Soltando o braço. Boa noite. Essa é a última partida da noite, né? Amanhã tem mais. Claudinho. Subiu demais a bola aqui. Não sei se vai cobrar. Não cobrou. Dezoito está no chão. Vai cobrar o ponto. Tem duas bolas na mão. Vai o Rodriguinho na bola de novo. Se não mexer em nada, fim de partida. Correu. Bateu. Passou. Agora não pode nem bater, meu. Não, pode não. Se pegar a bola, me apaga, me apaga, me apaga, me apaga, me apaga, me apaga, me apaga. 16 a 8 a placar. Rapaz, a temperatura caiu demais. Meu Deus do céu. E eu estou na parte de cima do clube aqui. Jesus, Maria e José. A fogo. Caio, vai para a Rafa. Correu. Bateu. Ponto da dupla Lubrega. E Claudinho. 10 a 10 ao placar. 16 a 10. bolinho aqui no limite. Deixa eu tentar tirar o zoom aqui. Deixa eu tentar tirar o zoom. aí. É onde o Lubrega vai colocar. Soltou o balinho. Bolinho aqui, ó. Bem no fundo. Lubrega deixou o balão. Não é um ruim ponto. Não é um mau ponto, não. Mas está... Deu brecha para o Caio colocar o ponto. Do Ribeiro, o poeta. Já tirei, já tirei, já tirei. Já tirei, já tirei. Caio. Vai a ponto. Subiu no portão. Cobrou o ponto. Não vou mexer. Peraí, peraí. Vai a ponto. Lubrega. Subiu. Depois do portão. Está vindo bem a bola. Só não sei se vai encaixar no azul. Não encaixou. Partida no chão. Partida no chão. Três pontos no chão. Três bolas na mão. É o 18. Vou tentar aqui no meio. Vindo de novo. Vindo de novo. Classificação de Rodriguinho e Caio. Uma boa noite a todos. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Parabéns, Rodriguinho. Valeu, Claudinho. Valeu. Estamos encerrando. Amanhã tem mais. Vai ter live. E quem quiser tomar uma cerveja aqui. Rua Machá, 290 Penha. Grande abraço. Obrigado a todos. E amanhã tem mais. Amém. Amém.